Vamos lá, estou casando aqui 200 reais, 100 reais de Batefino e 100 reais de João Vitor. Como é a aposta, Batefino? Eu dei um gol, eu dei um gol a ele, eu dei um gol, eu dei um gol, eu dei um gol, eu dei um gol a ele. Eu dei um gol. Deu um gol lá. Lá. Você é esporte. Esporte. E você? Eu dei um gol. Eu sou Batefino. Você é Batefino, é? Batefino quer dizer, 0x0 quem ganha Batefino? Ele ganha. 1x0 empata, 2x0 pra ser lá, eu mato o rapaz. 1x1. 1x1, é, Batefino dá. Batefino dá. O Marçalho pode ficar de fora? Perdeu. João está dando um gol, é Barriquilha, como é o nome dele? Eu sou Barriquilha. Esse time é como é? É, Barriquilha, mano, eu sou Barriquilha. Agora, todo dia sai de casa, um beijo e o Sabido, saiu, é um beijo e o Bruno, saiu, não, todo dia sai, um Sabido e um beijo. Eu peguei um atar agora. Aí o Sabido saiu, o beijo está incompreendente. Eu peguei um atar agora. Como é o nome do Timinho? Aí. Eu peguei um atar agora. É barriquilha. Aplausos